Não, nosso ping não está normal. Caralho, será que está lagado? Não, acho que é. Ele puxa pelo server mesmo. Forca está aberto, tá? Está set. Ele está main build. Demogargo main build quebrou a parte de cima da main build lá de trás. Deu dash para o meio do mapa. Ah, eu estou no 9, tá? Corrupt 9, Corrupt 6. Ele está na caixa d'água. Caixa d'água? Caixa d'água tem corrupt lá. Ele está procurando lá, mano. 7, 9 e 6, Corrupt. Dei W, vou pegar a Forca. Ele está no 4, 1, acredito eu. Perdi tempo não, já peguei Forca. Ele está indo para o Saloon, está indo para a Forca, Saori. Forca, Forca. Ele vai mexer na Forca, tá? Vou sprintar para o... Cara, eu vou manter aqui, tá? Fechou. Oxe, ele está dando midgame sozinho. Peguei 4. Vou só givar, cara. Vou lá para o 1. Ele chutou Forca. Se paquerou, tá bom, por exemplo? Não tem Power of Brain. Eu estou no gen do 4, tá? Está subindo main, eu acho. Não. Peguei Forca. Sim, entrou na 3 também. Está comigo. Está com o Saloon, está com o Saloon. Está comigo na mão. Não tem o Info. Acho que vai. Foi para o 1, acho. Ele está no 1. Está 1, está 1. Está 1, está 1. Não, está aí no 4. Ele está aí no 4. Ele está aí no 4. Tem pré-live do 4 já. Vou pegar... Está aí não para o meio do mapa. Botou no Forca, botou no Forca. Vou pegar 4 de volta. Você tem Belly ou Feno? Não. Eu tenho Belly. Ele me viu. Eu tenho uma Palish aqui. Só que é uma Palish não é merda. Ele tem Call of Brain sim, tá? Agora ele vai saber dos Sabotas, mas... Não dá para tentar ainda. Você sabotou insta e acompanhou desde o início? Sim. Ele tem Trigen na Forca 6 e 9. Então a gente vai tirar esse Trigen. É, ele está votando em mim aqui. Forca 6 e 9. Puxei ele para main. Não sei se foi comentário. Está no Gen do 1, tá? Não. Estou passando por trás para fazer o save. Ele está em cima da Forca. Eu vou chamar a atenção pela main aqui, tá? Você passa. Você tem que ir comigo, senhor. Estou aqui. Estou usando W. Vai dar TP no gancho. Ele vai dar TP. Pode dar wand. Estou chegando. Está com a dojaura para fazer isso? Não. Pode. Ele vai me dar o hit, senhor. Ou não? Estou aqui. Estou com lag, guys. Aham. Você trava para mim? Para o meu salve. Tá. Não, não. Calma. Só dá esse lag. Só vai. Só salva. Só salva. Só salva. Pô, o que, cara? Tá. Vou só trocar, Feno. Eu tenho um breakbook deliverance, tá? Tenho um breakbook deliverance. Acho que ele não pega, não. Pegou, pegou. Tá, Feno. Tem Gen 7, tá? O Feno está vindo para você ir. Tá. Dá para você fazer, eu acho. Tanca para mim. Eu tenho BT. Você tem BT? Tá. Corre. Tenta chegar na main. Pela porta da main. É o único lugar que dá para você ir. Certo. Vou pular a insta. Quando eu tomar o hit, eu vou subir, que eu tomo BT. Tá. Eu vou dar lit aqui na frente, já. Hum, tá comentando? Tá, onde você está, Stanley? Veio para mim. Ok. Quando eu me está em mim, eu vou dar BT e vou para a check. Vou pegar a Gen 2-7, tá? Não, eu vou forçar a String. Talvez eu caia pelo lag, mano. Consegue me resetar aqui no G, né, Stanley? Eu caio pelo lag, eu caio pelo lag. Pegou. Vai botar 9 no Trigen ainda. Fazendo 7. Vai botar 9 no Trigen, eu acho, mano. Ele vai para o Trigen, eu acho, mano. Ele vai chutar 7, vai para o Trigen. Vai para o Trigen. Olha, onde você está, Stanley? Já dei para ali, eu estou no 9. 9? Você consegue botar para o 4 para eu te resetar? Peguei o 7 de volta aqui, tá? Foi no Trigen, eu acho. Ah, está no 9, ele está no 9. Ele veio para o 7 de novo, tá? Onde você está? Nossa, Fennon, você está aqui, mano. Ele botou aqui. Achei que você ia resetar com os caras, velho. Eu estou no 4. Eu vou resetar com o Sery, então, velho. Eu estou na Forca. Fechou. Você está na Forca? Ok, ok. Eu estou aqui, eu estou aqui no teu lado. Eu acho que ele vai só o Givar e botar o Trigen, mano. Givar? Não, está me resetando o 4 aqui. Não tem, fudendo. Está aqui na Forca comigo. Você está estando. Está. Pelo 2, sim. Estou por dentro, estou por dentro, eu vou descer, sim. Vou lá para o nada. Desci para pegar a janela da frente. Usou o caixinho, está contigo aqui. Boa. Tentou sair... Deu a volta, Sery, deu a volta. Tá, eu vou dar a volta por aqui. Eu vou ficar aqui até ele te bater. Tem um portal bem aqui, Sery. Vou tentar dar mais um momento. Comentou a do Sery. Estamos fazendo dupla no 9 aqui. Tp, 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 certeza que é tp. Eu e o Fernando para a Livio já. Veio 9. Estou me resetando na... Não saiu daqui. Não, não. Ele está no 9. Ele está no portal do 9 ali. Ah, saiu. Tinha um portal no nosso pé. Está voltando o 4 aqui, mano. Não teve animação para mim. Eu vou resetar o Stunny no 4. Eu vou esperar o meu Belly voltar e vou pegar a Forca de novo. Talvez ele está vindo no 4, Stunny. Cuidado. Ele está vindo no 4. Eu queria ser para eu voltar o outro. Certeza? Tá, peguei Forca. Não, calma, calma, calma. Stunny? Ah, você está me lupando. Estou resetando o Stunny 4, tá? Ele deu tp na Forca, chotou. Cara, o esquema não é forçar 6 e 9? Pode ser também. Eu acho que eu vou forçar 6, mano. Ele está embaixo da Forca. Ele está indo no 9. Ele está indo check. Está procurando check. Eu vou forçar 6. Ele está no 8. Ele está no 8. Vou forçar 6 para o 8. Ele vai me achar aqui? Ele me achou. Tá, vou forçar 6 para o 8. Eu estou indo para o 4. Eu estou, eu passo a cá. Ok, ok. Ele giveou, ele giveou. Então, volta 3, vem. Já resetou esse direto. Volta 3, vem. A gente vai ter que jogar dupla 8 e dupla 6. Vale a pena tirar esses partais, velho? Ele está comitando na gente na main, tá? Cara, vocês têm a opção de pegar gen, cara? Ah, subiu, Sully. Foi em 2. Vocês têm a opção de pegar gen agora. Eu vou pegar... Ah, eu dou cal. Eu giveou, giveou, giveou. Eu vou pegar 6, tá? Eu não sei o que ele está fazendo. Tá, comitou. Estou já indo para o 6. Comitou na main. Ah, giveou. Aham, veio aqui, veio aqui. Eu vou tomar hit e puxar saloon. Eu vou tirar o portal do 9. Pegar a janela. Liza, tá bem? Aham, está comitando em mim no saloon. Vou ficar aqui para tentar ajudar o Wend, tá? Vocês têm dupla aí. Perfeito. Ah, giveou. Desceu, desceu. Me cura atrás do saloon. Eu só vou dar para livre. Não consegui tirar o portal. Atrás do saloon. Tem paluxo aqui ainda, tá, Fennel? Se ele vier em mim, eu vou ficar na aula. Pode abrir baú? Ah, pode sim. Pode abrir baú, né? Vamos estalfar agora o resultado. Vocês não acham melhor tirar... Sei lá, tira totem, baú. Faz o que der, mano. Quais são os perks dele até agora? Call of Brine, Eruption. Call of Brine? Sim, tem Call of Brine. Estava notificando o gente. Call of Brine, Eruption, Corrupt e... Ele está perto do saloon. Deve ser no edge. A gente tem que tirar esses perks. Cortar esse cara. Não, foi 3G de novo. Ele vai ficar ali. Está aí no 8. Como que a gente tira esse portal? Mano, como é que ele sabe que eu estou aqui no canto do mapa? Ele está com a 4 de aura? Só dá W. EBL, estou aí no 6. Eu estou tirando o portal do 6, tá? Não, está aí você. O foda é que ele vai botar de novo. Eu te ajudo. Só dá W, sim. Meu Deus. Estamos fazendo 6. Não sei se dá, mas vou tentar. Nice. Nice. Estamos fazendo 6, tá? Eu vou lá para o 4. Ele vai givear 100%. Ele vai givear da cor. Eu estou ajudando a Lofena aqui. Giveou, giveou a 3G. Isso para mim é a hora de 1 de aura, velho. Hum, esquece isso, mano. Eu vou... Eu vou... Tá, tá. Se for a 1 de aura, ele perde o ponto. Se tiver a 1 de aura, mano. Fica leggero como se fosse a 1 de aura. Ele está aí no 6, tá? Eu estou no canto da parede aqui do 6. Vai botar outro portal? Botou. Não compensa tirar o portal. Chutou o gen. Sim. A gente tem que tirar os perks. Botou o portal do UTP. Do UTP para algum lugar. Peguei isso aqui. Fork, fork, fork. Foi o Lh9. Desceu 6. Tem sprint se ele me achar. Me achou. Estou indo para o Saloon. Eu estou no Saloon. Acho que eu vou tomar a Hit aqui. Sabe o que dá para fazer? Achei o Saloon, tá? Está commitando em mim, eu acho. Eu posso ficar para ajudar o Alvain. Eu posso ficar para ajudar o Alvain. Está commitando, está commitando. Vou rodar o Saloon por baixo. Passa a 9 comigo, tá? Sim. Estou chegando, viu? Esse cara é espontado. Posso separar também. Vou usar o cartinho. Ele vai dar até a feira. Comitando em mim. Sim. Talvez vá para o 3G? Ele vai dar até a meta. A gente está resetando o Saloon. Estou aqui, senhor. Na queda. O que a gente pode fazer de melhor? Estou tentando pensar em alguma coisa. Estou tentando pensar. Ele vai pegar a Hit em nós dois, tá? Ele come tofu agora. Ele veio aqui. Cara, eu estou na frente do Saloon. Posso ser o terceiro tanque. O Stanley faz o Gen 2. Nossa, Sury. Era só ser da W pela porta. A gente tancava. Eu não imaginei que ele ia conseguir esse Hit. Eu achei que estava tancando. Então, pela porta eu tancava, né? Tá. Vamos estufar alguém no Gen, então. Bota duas pessoas no Gen. Uma jogando e uma escondida. Tu está stealth no 9. Eu vou jogar. Vai deixar fazer o Gen. Sério mesmo. Está muito perto. Tem que começar a pensar em alguma forma de dar um escape. A Hatch é aleatória ainda. Sim, tem uma chance. Vamos pegar o Info de portão. Espera aí. O Vandy, fica para o save. Eu vou forçar o 9. Ele tem que vir para mim. Tu abre esse passo para o save. E eu... Sei lá, mano. Alguma coisa. Ele tem Info se... Quem está em Gen. Por causa do Adon. Vou passar na cara aqui dele. E vou para o 9. Fechou. Ele tem o Adon roxo, né? Ele viu que você chegou aí, tá? Tá. Ele ameaçou ou não? É, mas eu acho. Ele for o sal. Está indo não. Voltou. 4 perros atingi, hein? Eruption, Corrupt e no Ad. Eruption, Corrupt e no Ad. Não, mano. E no Ad? Não pode estar no Ad. Eu estou vendo... Eu estou vendo a build dele, guys. Calma. Ah, tá. Vai. Vou dar pronto. Eu estou com o 7. Eu estou com o 7. Tem um gen aqui no 7. Meu Deus do céu. Ah, não. Ele é no 9. Corrupt e 7. Corrupt e 8. É, Corrupt e 8. Ele spawnou no 2, tá? Foi sem querer, mas eu vi. Corrupt e 6. Está na main. Eu estou atrás dessa caixa na tua frente, Stanley. Talvez ele encontre a gente aqui. Está indo 6, 9. E eu vou passar no 4. Está vendo em mim. Tá. Eu estou atrás da caixa aqui. Não consigo passar ainda. Vai puxar para onde, Sun? Seca, seca, seca. Fechou. Vou ficar próximo do Sun. Ele que voou. Que voou. 6, 6, 6, 6. E Sprint e 4. Está open. Ele está na main, tá? Foi no Phenom? Eu acho. Cadê ele? Está no 2 ali. Não me viu, não me viu. Chutou o gen aqui? Começou. Cadê a Charlotte? Ele está ali no 4. Vendo pelos 2. Ah, não acredito. Ele chutou o gen do 4. Vou pegar main build enquanto isso. Voltou. Give up. Está vendo 1. Está vendo 1. Estou fazendo main build. É 1, 2. Meu Deus. Você é um 3G em cavalo. Muito cavalo. Então já me ajuda aqui no 4, mano. Puxa 6, Sun. Está no 9. Acho melhor sair. Ele está na check comigo, Vanny. Check? Ele vai puxar o vitinho em breve. Ele vai puxar o vitinho já já, Sun. Sun, estou no 2 aqui. Ah, fechou. Estou contigo. Estou contigo. Safe, safe. Só vem para main, Sun. Se ele puxar o vitinho em você... Foi 4. 4. 4. Eu te reseto main. Te reseto main. Te reseto main. Tenho kit. Ok, ok, ok. Soltou o vitinho em mim. Talvez não venha para mim, tá? Estou indo para o 8. Não veio para mim. Prontou Charlotte. Jive com 70, cara. Estou me curando no bom. Estou fazendo o gen da main. Parece que vai comitar em min 8. Sim, está comitando. Estou indo lá para o 9. O bom totem está lá, tá? Ele vai main. Entrou na main build. Vai chutar meu gen da main. Está se resetando onde, Sun. Já resetei. Fechou. Vou puxar para a LT do 3. Não chutou o gen da main. Não chutou. Foi 2. Foi 2. Está vendo em mim 2. Estou indo clicar no call. Vamos pegar o gen. Eu vou terminar o gen da main, tá? Foi Vitor. Vitor. Sim, eu clico no gen e tomo o Vitor. Onde que está, Charlotte? No 2. Está no 1. Está no 2. Não consegui clicar, está vendo? Estou no gen da main. Estou no gen. Ela está voltando aqui? Está voltando. 4. Eu vou ficar 9. Ela está vindo no M1. Cuidado que eu estou no minual. Eu vou main build. Main build. Eu popo, eu popo. Não, não, não. Foi 1. Foi 1. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Está vendo 2 em mim. Vou pegar o gen. Tá. Eu começo a soltar o Vitor, né? Me ajudou aqui. Estou indo te ajudar, Feno. Comecei a soltar o Vitor agora. Está vindo em mim 2. Puxou, puxou, puxou. Está comigo 2. Eu dupla com o Feno. O 4. Ok. Main build, Sun. Main build, main build. Está indo no main. Não tem intriginha aí no circo, tá? Pode. Distante da Charlotte. Distante da Charlotte. Ok, ok. Entra na main, entra na main. Pera, é. Não, Stunning, não, não. Caralho. Tá, tá, tá safe, tá safe. Te reseto. Achei que você ia vir comigo, mano. Achei que você ia vir comigo. Eu termino o gen. Ela está vindo em mim, eu termino o gen. Fechou. Vou resetar o stun. 9, tá? Peguei 9. 9 barro 8, Feno. Está vindo em mim, eu estou indo 7. Fechou. Ela está comentando no M1, soltou o Vitinho. O Vitinho é main build. Eu consigo resistar o stun, eu consigo resistar o stun. Não sei o que ele está. Tá, nice, só stealth agora. Está em mim no 9 e eu tenho sprint. Sai daqui. Fechou. Caralho. Charlotte, Charlotte. Não tem da Charlotte. A Charlotte. Heartbeat main. Heartbeat main. 5 minutos para mim no 9. Tá, chegou aqui agora. Estou por fora. Consegue me ajudar aqui no 9? Eu estou com você, sério. Estou fazendo 2. Você não precisa de ajuda agora, né? Quebrou, estou indo no 6. Mas é, ele vai puxar. Não, eu estou com você. Eu estou com você. É LT, não sei isso. Mas se ele soltar o Vitinho, só pega a distância da Charlotte. Não tem muito o que eu vou fazer aqui. É, puxou. Ah, distância da Charlotte sempre, tá? Tá. Cara, eu consigo... Eu acho que você tanca, hein? Distância da Charlotte, distância da Charlotte. Não dá no W2. Você tem que cair por mim, tá? Tá. Só cair por mim. Ajuda a levantar, Stunny. Era o, tchau. Era o que você me deu. Ajuda a levantar, ajuda a levantar. Ah, tá, 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 tá. Entendi, 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 entendi. Eu consigo, eu consigo levantar. Não, tá chegando agora. Pelo outro lado da main build, vai atravessar toda a main build, perfeito. E no 3, tá? Se quiser, puxar as fio que eu termino o vengar. Distância da Charlotte, distância da Charlotte, distância da Charlotte. Não, não. Só pega a distância, cara. Eu posso ajudar agora. Dá tempo. Deixa eu ajudar. Meu sprint tá quase voltando. Eu vou tankar pra vocês, sério. Eu vou tankar pra vocês, tá? Nossa, eu fiquei preso aqui, cara. Eu vou pegar o dinheiro. Eu posso tacar pra você, velho. Eu posso tacar. Eu tô no fundo do 1 aqui. É, bom totem. Calma, calma, calma. É, só dopei o quadrado. Só sai, não toma hit, não toma free hit, só não toma free hit. Vou dar o W aqui, mas eu acho que é o Tom. Stanley toma hit, tá? Então vai pra main, Stanley. Não, eu sou. Eu não tenho um breakable. Acho que ele vai me pegar, tá? Vai pegar você? Vai. Deixa eu tentar fazer save pelo meu dobro. Isso, reset aí vocês no bototem. A partir de agora, acho que a gente não precisa mais se arriscar fazendo isso. Vai me enganchar 4. Tem um geno 1, um geno 2, não sei o outro. Gen 1, 2, 6 e 7 fundos. Você fez, Feno? Eu acho que tem um gen ali, eu acho, ainda. Eu acho que tem um gen no 8, mano. Artbeat 6, viu? O ser salvo, olha. 30 aí. Tá comigo no 6, não me viu, não me viu. Tá, tem que ver onde é esse gen, tem que ver rápido. Você tocou o gen. Você tocou aí, porra? Tem um gen, tem um gen 8 fundos. Tá, eu vou ter que 9 fundos agora. Ah, você vai pro boom, né? Vou pro boom e eu tenho que sair. Vou pegar o 2 do Stanley aqui agora. Acho que me giveou, não tenho certeza. Me giveou. Tá indo pra mim. Vou me registrar no boom e já vou ajudar o ser. Tá indo pra check, tá? Vou pegar o 6. Pera, tem gen 6 e 8? Comitou na check. Tem 6 e 8? 6? Ah, então não tem 3 gen. Não tem 3 gen, não. Tem 1, 2, 3 e 8. 3 e 8, aham. Isso. Vand, eu vou sair da check, vou dar W4 e vou 7. Eu tomo o hit porque, né, leve. Sim, de boa. Se ele só toma o hit, eu te levando. Eu também, tô dando W4 agora. Eu não sei se a gente precisa se arriscar agora, guys. É, você consegue manter aí ou na main? Consegue. Aqui? 1 ou na main? 1 main. Onde você tá? Vou main, vou main, vou main. Você tá main? Ok, só tem, tomo o hit e volta a check. Sim. Se ele só tá o Vitinho, eu tô check. Se ele só tá o Vitinho, eu tô check. Tenho check. Tô com você, só cai por mim. Tá. Ah, não veio pro Sari. Ah, veio sim, veio sim, veio sim, veio sim. Veio, 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 veio. Eu vou... Erruption. Hum, tá safe, mas eu levanto o Sari. Relaxa, relaxa, relaxa. A gente tá satentando aqui. Eu levanto o Sari e consigo até curar ele, mas acho que ele give. Tô ficando todo aqui. Charlotte não tá aqui. Charlotte não tá aqui. Tá vindo, veio. Charlotte veio o check. Eu tenho um DL, Vandy. Eu tenho um DL ainda. Deixa, mas eu consigo te ajudar. Vou precisar de tank spot. Mais longe da Charlotte. 3, 3, 3. Mais longe da Charlotte. 3, 3, 3. Não sei se dá, cara. Nem. Tô puxando o 8, Vitinho, tá? Se ele não vier agora, vocês eu popo. Vai lá com ele ou o Stanner? Tô indo, tô indo, tô indo. 90. Ele vai... Tem um portão no 1, ele vai rocar no 1. Ele pegou. Pode pegar o portão, pode pegar o portão. Portão, tem portão. Tô com o Vitinho 8, tá? Pulei pra chamar a atenção dele. Pulei pra chamar a atenção dele. Tô aqui no portão do 1. Tá, eu poupei o Gen. Volta o 1, ele. Voltou pra mim, mas deu certo. É off the record ainda. Tá abrindo o 4? Não, eu poupou o Gen e acabou. Esse senhor acabou. Eu poupou o Gen e acabou. Ah, é verdade. Tenta dar um jeito de subir, senhor. Tô indo o 4. Mas eu vou esperar um pouco. Então, vai tentar o Coder? Não dá pra tentar. Eu não sei. Fiquei. Fiquei o 1 na Coder. Eu fico, senhor. Eles falaram, o chat tava falando que o Vandy tava de hack. Cara, tem que vundir a check rápido. A check tá... Eu vou lever agora a check. É, achei a check. Check 1. Check 1. Corrupt 7. A check 1? A gente tá no 3 ou isso na lei? É, não. Calma, é check é 1. É Corrupt 1. Ah, guys. Ouça de poder no 3. Pera, eu sou God Spawn? Você é God Spawn. Corrupt 1. Tem Corrupt 3. Tem Corrupt 7. Tá, ele vomitou. É, Plague. Sim, precisa. Plague ele tava vomitando 3. O Trigem é 2. Vocês querem esperar Corrupt? Não sei se eu consigo. Talvez já me achou. Me achou. Tô indo pra check. Vou pegar... Vou pegar Gen 9, tá? Será que ele vai ter um bumbus ou falda? Ele vomitou no Gen 2 não. Dropei a check. Você tá onde, Stanley? Ele vomitou. Ele vomitou aqui. Pega aqui, Stanley. Pega aqui em dupla. Ele vomitou só no Gen dali. Ele esqueceu. Ele esqueceu o Gen. Onde vocês estão? 9. 9. Eu tô indo 7. Já me resetou pra fazer Gen? Cara, dá pra você pegar a main build? Acho que eu pego 2. É, pega 2. Pega 2 então. Não sei exatamente. Não sei se eu tenho uma LT, mas eu tenho leet. Ele give o... 9. Dupla, dupla, dupla. 9. Tem 9. Eu vou steal 5, Stanley. Ok. Eu vou fazer isso. Eu vou pegar a main de caixa. Eu feio numa árvore aqui atrás. Vomitou no Gen aqui do 9. Me viu? Vai chutar. Peguei, main, tá? Me avisa a conta de ascendência, por favor. Ele tá indo pro meio que o Stanley. Ele vai vomitar no outro Gen também? Vai vomitar no outro. Eu vou esperar... Não, não. Vomitou. Não, vomitou. Não, vomitou. Tá vomitado ainda, mas deve tá pra acabar. Ah, indo main, 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 main. Eu vou me preparar pra pegar o 9 e fundo ali. Vem, 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 minu 8. Voltei main, tá? Só dois. Daqui a pouco. Ele vomitou direto em você, Sury? É, sim. Tô indo pro 1, tá? Tô esperando o vômito acabar. Você tem certeza que ele não vomitou no 9? Eu tô com medo de tomar um... Acabou o vômito do 9, vou pegar agora. E vou, main, main, main. Foi main. Sim, eu já dei pré-livre, já tô no 1 também com você. Tô no Gen do 9 e fundo. Vou jogar safe. Chutou main. Tem uma poça no 9, tá? Tá indo... É, poça é canto 3? Poça é canto 3? Sim, canto 3, sim. Talvez vai pegar poça ou stun. Ok. Comitando mim na check. Como, tô checkin? Sim. Tô 9 e fundo, tá? Deu, mano. Meu Deus, seu DL, mano. Não tem look aqui. Cara, eu posso poupar 9 e te ajudar, Sury. Tem uma pallet aqui no 7, mas não sei se eu fico vivo por causa do ping. Tá, tá, tá. Dropa essa pallet e morre em fundo, se eu conseguir. Dropei. Mas calma aí, tô chegando. Pra LT do 9. Posso morrer canto do 7 ou... Tá... Só vai, só vai, só vai. Morro canto, morro canto, morro canto. O 3G tá muito ruim pra ele, Joga. Você consegue minha... Você acha que é esse gancho aqui ou é o Cere? Vou ver agora, não sei. Sim. É esse gancho. Talvez ele troque porque você sabotou com antecedência. Não, mas não... É muito gancho, é muito gancho aqui. É muito gancho. Eu sabotando ou não, ele conseguiu. Cara, se eu tancar, se eu sair, ó. Sério? 3, 9 e main, tá? 3, 9 e main o 3G. Tá. Fazendo trança. Fechou. Perdi o DL, tá? Não esquece do Eruption, tá, mano? Também é Eruption, não. Mas eu falei que ia cair. É, ele avisou. Sim, eu acho que foi. Eu tô no gen do 9 aqui. Eu tô no 3. Não tem mais 3G aqui, né? 3, 9 e main o 3G. Então não é 3G, né? Ele tá vendo o main? Isso, que 3G é esse, mano? Tem no main, tem no main, tem no main. Dei pra ali. Salva, Vandio. Eu tô no 9, mas posso ir. Eu tô no 3. Tô indo. Ele chutou e voltou. Ele tá main ainda, tá longe do hook. Tá aí no 3. Ele tá... Cara, eu vou... É, ele vai vir no 3 e vai pegar o poder. Vou salvar o ser. E ele vomitou no meu gen. Provavelmente ele pega o poder aqui. É, fundo W chega. Vou ficar no... Eu fiz isso. Ele vai pegar o poder? Não, ele não pegou o poder. Vai ficar no gen do 7 aqui, sério? Sim, sim. Tá em mim, eu tô indo pro... Eu tô indo pro 1 aqui. Tem um caixa ainda, posso? Tem cheio em palest... Não, tem palest dropado nessa jungle aí. Da frente da cheia. Eu vou... Eu vou me limpar pra não estar katanata, tá? Ele me vara aqui. É, ele me vara. Eu vou ter que ficar aqui nessa palest. Vou me limpar e pegar 9. Ele vai me empurrar pro 3. Eu tô no 2 aqui numa palestinha. Às vezes ele pega o poder. Ele vai me givar? Givou. Givou main. Indo main, indo main, indo main. Tá. Não, voltou em mim. Tô numa palest meio lixo aqui. Eu deveria ter me limpado, porque aqui onde eu tô tão lixo. Peguei 9. Eu vou ter que ir pro 3. Eu só posso ir pro 3. Ele vai pegar o poder e vai me matar provavelmente. Stanley, eu acho. Cuidado, Stanley. Voltou pra mim. Tá na minha cara. Na minha cara. Vai garantir o jogo do Fennel. Pode ser melhor, Stanley. Vou popar em 3. Vou popar em 3. 2, 1. E eu tô na cara dele tentando chamar a atenção. 2 e 9. Esse teu feio. Voltou pra mim. Voltou pra mim. Voltou pra mim. Na minha frente. Fechou. Tem poder ainda, Fennel? No Stanley, acho que eu vou pro Stanley agora. 50, portão. Portão no 2. Tem poder ainda? Tem poder, tá indo. Tá indo de verdade mesmo. Você vai salvar, Stanley? Você vai salvar? Você vai abrir. Eu, tanto faz. Abre o portão, abre o portão. Eu salvo. Tô indo. Stanley, puxa o... Eu tô no 1, eu tô no 1. O portão tá 70. Tô indo lá agora. Eu vou matar pro Stanley. Vai lá. Eu posso tancar, mano. Cheguei agora no portão. Cheque, cheque. Eu acho que eu caí. Então, tá aberto. Consegue vir? Consegue voltar? Abre direto. Não, 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 não. Cara, dá pra tentar sair, vim. Lagado? Acabou, acabou. Acabou o poder. Acabou o poder. Ele vai enganchar do outro lado do mapa, mano. E tem poder ali na frente do Stanley. Ah, então vamos embora. Eu acho que é muito arriscado. Espera o Blood Warden. Sala que esse cara é louco. E não deu um FGNOAD ainda. Pegou o poder na minha cara aqui. Cara, mano, só tinha um gancho no 3, velho. Se morresse 3 fundo... A foda é que o jogo foi pro outro lado, mano. Que droga. Espera o Kobe. Tu vai ficar de novo, gente? Eu fico. Isso aí. Esperar o Kobe? Uhum. Tá. Aqui as Vara ali tem 3 ganchos onde eu caí, velho. Foi 7, né? 3 no Stanley, 1 no Sury e 2 em mim. Não, foi 11. 6, 6 pontos. 6, 6 ganchos. 7 ganchos, né? 6 ganchos. 6, 6, 6. 6 ganchos é uma Q. Melhor 6 ganchos. Pode ter um God's Spawn, né? Sim. Provação aqui. Ah, não tinha Q-down, cara. Não tinha Q-down pra puxar ela. Não achei que ele ia fazer tanta merda. Nem sonhei que ele ia entrar no armário. Vamos passar perto. É 3-1-3. Vou jogar pela main build. E eles já estão pressionando o meu 3-gen. Porque o Ace pegou a fricção. E eles já pouparam o main build da porra. Dupla main build e o Ace nesse gen. Eles vão tirar o meu 3-gen já. E eles já estão pressionando o meu 3-gen. Vou deixar o seu escondido aqui. Bem. Dá pra voltar pro Ace lá. Esse tá com a erupte no gen dele. Parar com ele já. Já que o Struggle do cara aqui é muito bom também a salva. Ó. E eles já estão pressionando o meu 3-gen já. E eles já estão pressionando o meu 3-gen já. E eles já estão pressionando o meu 3-gen já. E eles já estão pressionando o meu 3-gen já. E eles já estão pressionando o meu 3-gen já. E eles já estão pressionando o meu 3-gen já. E eles já estão pressionando o meu 3-gen já. E eles já estão pressionando o meu 3-gen já. E eles já estão pressionando o meu 3-gen já. E eles já estão pressionando o meu 3-gen já. E eles já estão pressionando o meu 3-gen já. E eles já estão pressionando o meu 3-gen já. E eles já estão pressionando o meu 3-gen já. Caralho Insano Caralho, que D.H. insano Que que esse armário tem, mano Ele entrou pra força greve agora Caralho Que D.H., mano Sério mesmo Tem gente aqui Eu acho que eu vi um cara passando ali atrás Esse gente aqui, eu nem estou machucado Mais Acho que vão salvar, mas foda-se o save Tá, então vamos lá Um gancho no Ace Um gancho na E oi Não, já fiz um 1, né Essa morte aqui já é vitória, eu tô maluco Quarto stack de une out, essa morte é vitória Quarto stack de une out Sim Sim, é isso aí E eles preparam aquele gem Tem duas pessoas aqui O mano vai passar pro save Onde que eu tenho poça Tá ruim de poça Pegou o gem Eu não tô vendo ele lá no gem Salve Deligente essa play dele de passar por esse lado Ok Achei que ele não ia vir Fazer o rock da Yui pra não ter risco nenhum de tomar nada Tá, eu tenho um poder aqui Se eu derrubar o Yui aqui já já Eles vão vir pro save Só que eu tenho a poça perfeita pra parar o save Aí eles se animam pro lado de lá É, e agora eles são obrigados a salvar Sim, eles precisam salvar E quando houver qualquer sinal de vida aqui Já tá vindo? Achei que ia demorar mais Não é de Bocamara não, né Não Ok Pior que vocês se desgraçaram por camara Eles ativaram no finalzinho Vai ser azedo ainda Onde que tá o outro portão? Vocês chegaram a ver? Não, não, o outro É ali no 3, né Não sei Sim, são as duas portões só E a Vitória já, né As duas portões só aqui Confirma pra mim 100% É a Vitória, né Você fez 15 e eles vão fazer 16 fugirem O cara fez 14 e a gente fez 16 Vou pegar essa poça dali Acho que eles já vão popar Eu já lembro que eles não poparam ainda Estacar no Eutra Ih, está na rua Caralho Caralho Então toma Agora não é de 4 stacks Era a Vitória mesmo Mas agora está muito safe Agora tem a poça pra segurar os portões Não sei se eu tenho visão Dos dois portões daqui Não vou até Esse palo Onde eu matei o cara Eu tenho Sobe Não tenho que pegar o poder Não vou derrubar a nuca sem o poder Mistel pra cheque Esse palo Ok É, vou só comentar esse cara Quanto mais longe O Spartans melhor Eu tenho que jogar a pala morte da Micaela E já era Não vou derrubar a nuca sem o poder Não vou derrubar a nuca sem o poder Eu tenho que jogar a nuca sem o poder Muito bem, é isso senhores, não vamos salvar a entrada, nós vamos sair, caramba, já é vitória há muito tempo, é isso, pior que eu, eu não, eu não tremi nessa partida aí, cara, eu fiquei muito triste no começo daquele armário velho, o cara fez tanta merda, só que eu tava no cooldown do vômito, eu não consegui dar grebe, mano, e aí espero, eu acho que ele foi pular, tá ligado, sim, ele foi pular, o senhor, aquele catch ali foi lag, né, que você tomou no Demogorgon, porque eu acompanhei ele, não sei, mano, eu acho que foi lag, mano, de verdade, dá pra ver no watch depois, ou na minha gravação, mas eu acompanhei ele certinho,